Vamos de notícia? A Polícia Civil deflagrou hoje, hoje de manhã, a Operação Locke, que prendeu aqui em Aracaju integrantes de organização criminosa de tráfico de drogas. Eles agiam em três estados. Marcos Couto na cena. A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia Regional de Paracatu e das duas unidades de Unai, Uberlândia e João Pinheiro, além da Guarda Municipal de Cristalina e da Polícia Civil de Sergipe, deflagrou nesta quarta-feira a Operação Locke, que visa combater uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro nos estados de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e de Sergipe. A delegada Brenda Albuquerque coordenou toda esta operação e pede ajuda às pessoas que colaborem com a polícia discando 181, que é o Disque Denúncia, ou até mesmo o 190. O carro apreendido na operação foi esse aqui. O cão da Guarda Municipal de Aracaju colaborou com esta ação policial e encontrou, dentro do carro, drogas. Essa operação de Minas, denominada Operação Locke, tem mais de 20 mandados de busca e apreensão e de 20 mandados de prisão. Aqui, o DENARC, juntamente com a Guarda Municipal, o GTO e o Canil, cumprimos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão aqui no bairro do Bugio. Esses mandados de prisão foram dos crimes de tráfico de drogas. Era um casal que mora aqui no Bugio. Os mandados eram para casa, que esse casal residia, bem como para um restaurante que eles possuíam aqui no Bugio também. No cumprimento desse mandado de busca e apreensão, o rapaz, o marido, foi preso em flagrante. Achamos dois tabletes de maconha dentro do veículo, que estava estacionado dentro da residência. Isso é de suma importância a ressaltar que o Canil foi essencial para a gente achar essa droga, porque estava dentro de um compartimento do veículo, na frente do veículo, conhecido popularmente como Mocó, que estava bem escondidinho, dois tabletes de substância análoga à maconha. Dava mais ou menos 1,4 kg de maconha. Ela foi presa, tem um mandado de prisão preventiva, expedido lá pela Justiça de Minas Gerais. Tanto ela quanto ele, tem dois mandados de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas interestadual. Após serem ouvidos, o homem e a mulher vão ser transferidos agora para uma delegacia de custódia. O homem para a quarta delegacia e a mulher para a segunda delegacia. Você consegue falar alguma coisa, amigo? Nada. E por que foi essa prisão? Nem sei. Será que alguém está querendo incriminar? Algum colega, algum amigo? Eu nem sei. Teve uma droga prendida em sua casa. É sua? Não tenho. Mas a polícia tem um mandado de prisão contra você. Mas você não tem conhecimento. Também tem um restaurante, né? Você tinha um restaurante, né? Não tem informação nenhuma, né? Não, mano. O rapaz agora vai ser levado para a delegacia. Ficará custodiado e depois, possivelmente, transferido para Minas Gerais. Já a mulher. A mulher está nessa outra viatura. Deixa eu ver se fala com ela aqui. A senhora quer falar alguma coisa, amigo? A senhora quer falar alguma coisa? A senhora quer falar alguma coisa? Quer falar. A polícia não quer falar, né? Não. Mais um trabalho da polícia de Sergipe no combate ao crime. Uma parceria com a polícia de Minas Gerais. Agora, o casal foi detido, trazido aqui para a sede do DENARC. E agora serão interminhados para a delegacia, onde ficarão custodiados. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Hudson Vicente. Apoio de Marcial Lopes. Repórter Marcos Couto. É o trabalho da polícia sendo realizado, minha gente.